Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E rapaziada, se você ainda não é inscrito neste canal, já se inscreve e clica no sininho Porque isso é muito importante, rola vídeo aqui todos os dias, mano Dois vídeos por dia, então se você não se inscreve e não clica no sininho, mano Você vai ficar por fora de todos esses vídeos incríveis que saem aí E rapaziada, me apoia lá na loja, é só ir lá na loja, clicar em apoiar no criador E escrever Joãozinho, tudo maiúsculo, com zero no final É só marcar uma print lá no meu Instagram que você vai estar participando de um sorteio de Warbucks, demorou? E rapaziada, é o seguinte, mano, lançou uma coisa muito interessante Na verdade lançou não, descobriram, descobriram sim Basicamente aí, na semana 3, tem uma splash art de uma das skins que está no passe de batalha Que é uma skin da exploradora, eu não sei muito bem como é o nome dela E ela está segurando um artefato na mão, como se estivesse fugindo Referente ao tema que está acontecendo na season Tem mais ou menos um espaço lá para o norte do mapa Onde tem aquelas coisas, eu não sei se é em caixa ou que deve ser, mano Enfim, ela está fugindo de lá E ela está fugindo de uma armadilha Sim, uma armadilha Que inclusive já foi encontrada nos arquivos do jogo Que é uma armadilha de veneno Então, teremos nessa season uma armadilha de veneno No Fortnite, a gente ainda não conseguiu ver nenhum funcionamento dela Ainda não sabe muito bem como é que vai funcionar Mas vai ter uma armadilha de veneno Onde vai envenenar os players Eu não sei se vai ser algo que vai ir tirando sua vida de pouco em pouco A gente não sabe como que vai funcionar Só sabe que encontraram alguns arquivos no jogo Referente a essa armadilha de veneno Só que o que e como a gente ainda não sabe Ainda está sendo um mistério Mas a gente acredita que essa tela de carregamento Esse teaser Basicamente dê algum spoiler Que pode ser algumas coisas com flecha Ainda a gente não sabe direito Vamos esperar um pouco mais atualizar Ou um pouco mais Ficar mais fresco Essa armadilha de veneno Porque toda vez que o Fortnite vai atualizar Ele precisa upar esses arquivos para o jogo Para poder testar Enfim E aí os players acabam vasculhando lá E encontrando E é daí que a gente acaba descobrindo Isso é muito bom Mas vamos esperar mais um pouco Que eu acredito que na próxima atualização Tem algo mais fresco disso Mas enquanto a atualização não sai Rapaziada Fica com uma gameplay aí Onde a gente simplesmente dá balita nos players Mano Jogamos muito Jogamos fino da rabiola Enfim mano Se liga aí Que a partida está muito fácil Pegar uma arma aqui só Acontece De ajuda aqui Jogos Treine aí Dois caras aqui comigo Um de 12 Errou 42 Nesse aí Cadê os loot do outro? Sei lá Ah tá por aí Por aí Isso te organiza Tá Ah tem uma silenciosa aqui Pimba Se quiser pesar Está aqui Tem um globe de 50 Toma aqui Tô levando dois kit full Deixa eu ver o que tem aqui Tem uma máquina de troca azul Deixa eu pegar esse aqui Outro globe de 50 Aqui embaixo Daí que eu levo Ah eu vou levar os dois então Leva hein Kit full está ali dentro Do embaixo ali Não eu levo cinco andar Ajudando mesmo Uh Será que tem alguém aqui no lago? Mano Deixa eu ver Aqui ó Tem cara aqui ó Como é cola? Colante Errou Eles não me viram Eu atirei neles Eu acho que eles ainda não me viram Eu acho Brotei Onde está esses caras? Ali ó Nessa construção Aqui ó Tá aqui ó Um já me viu aqui já O problema é que tem dois O rei do gelo morreu Peraí que eu tô O outro se prendeu aí Nossa o cara levou mil de dano de queda aqui Mais cara A gente vende só um Eu acho um baile aí Vou procurar os itens do maluco Do rei do gelo Tá aqui Esse daqui vai ficar escondidinho na casa Bota a carinha Vai Zé Bota a carinha Zé Vai Bota a carinha Nenê Posso quebrar tudo? Pode Derrubando Você acredita que eu dei um tiro nele E ele só tomou 80 de dano? Ou 30 de dano? Ele se curou Esse Isso que eu tô de Ai é safe Safe marvada Ó tem um Flurpe 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 Toma aí se for deixar Toma esse de 50 eu vou levar o Flurpe Lá onde? Não sei Tá tentando marcar aquele airdrop lá Tô nem vendo onde tá O cara com bolinha de hamster lá em cima Aqui ó Deixa eu fazer melhor mano Em vez de nós ficar correndo Deixa ele piscar uma moto Vou ficar aqui se matando à toa Vem cá ô motinha Motinha É Boa Amor tem Eita Eita Se eu não pegar a moto mano Eu tava lascado Falha as técnicas Deixa eu errei Tô meio ruim de bolé hoje Não Nossa Motinha não sobe aqui Vamo Vamo toquinha É o vira vira A gente consegue levar Vira vira É Não Tô levando esses lubinhos Subiram lá naquela montanha Subiram até aqui ó Traparam isso aqui Vieram aqui Pegaram o raio que tão pulando Vamos pegar a bolinha de hamster Estão tirando em você Não sei se você reparou Não acertaram não O cara aqui ó Quer ir lá Quer ir lá Vamos Tentar com isso aqui A gente chega rapidão Mano isso aqui é muito bom Não velho Tem que pegar um raio de grande aqui ó Vamos pegar um raio de grande aqui ó O cara que eu tiro nele? Matei Nesse aí acertei Já era Tem cara aqui em baixo comigo Vou trocar isso aqui rapidão Me lembro de buscar ser snipers Tem mais cara, tá? Desci nesse aqui, olha Dois times tretando Nossa, tomei dano Da safe quase Tem aqui Tem aqui Fora comigo Matou aqui junto Vai me finalizar Tem outros cara atirando a gente Tchau Assim Tcha 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 T CNC Tcha 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 Ele matou o amigo dele de queda, mano Inteligente Que se só Matou o amigo dele de queda, mano Nem lascando, véi Mano, ele conseguiu matar o amigo dele de queda, véi Parece ser eu ajudando mais cola, mano Acho que é bom ficar com essa bolinha, hein, mano Tá bem que eu fiquei com a bolinha Pra mim subir aqui muito mais de boa E se os cara não tiver por aqui, hein, Mycola? É verdade Não vi nem nada que esse Zezinho se montou dentro de uma casa Quero achar o Zé, cadê o Zé? Pega a bolota, pega abaixo, ó A bolota, pega a bolota Pelotinha, mas é massa Eles estão ali na casa, mano Na casa não, na árvore Eu achei que eu não podia jogar com o G Poxa Nossa, que bugo Lá em cima o outro Cuidado, o outro é melhor não ser Eu acho que os dois já tinham separado, tá? Esse nome não pegou, mano Tá frio Acho que não é, não Isso é, acho que é tudo farinha do mesmo saco É, tudo farinha do mesmo saco Tá usando até fogueira, ó Vou deixar o Zé, mano Ver onde que vai ser pra esse Zezinho O Raio é meu? O Raio é Arados? A CX foi pra cá, mano Deixa eu ir pra safe Que é a melhor coisa que eu faço Tá, meu querido? Cadê você? Hum, errei Tinha me separado uma ova Tinha me separado uma a história Tinha wotando É isso aí É isso aí Só me aperto É isso aí É isso aí O que é isso? O que é isso?